Fala aí, tudo bem pessoal? Eu tenho recebido alguns pedidos aqui para que eu fale sobre alguns equipamentos que eu possuo, alguns instrumentos e tal. Vou começar hoje aqui mostrando para vocês, eu estou remontando uma pedaleira minha, eu preciso que essa pedaleira seja útil para mim, tanto para a parte de violões e viola, quanto para a parte de guitarra. Então, quem me conhece sabe que no passado eu usei, sempre gostei muito de pedais e nos últimos anos eu parti para algo bem mais purista, tocando instrumento acústico e tal, plugado direto na mesa ou direto no lubrificador de violão e tal. E aí agora eu estou voltando a mergulhar aí nesse universo dos pedais e eu vou mostrar para vocês agora essa minha pedaleira, como é que ela funciona e vou mostrar também como que eu vou ligar ela. Ó, estou aqui agora já com o pedalboard meu aqui, ele já está um pouco desmontado. O que eu tirei desse pedalboard minha mão aqui? Eu tirei esse equalizador que estava aqui e dele o som já se guia para o Fischmann Aura Spectrum. Já inseri o EQ200 aqui, porque ele tem 4 memórias de equalização digital de 10 bandas e mais volume, além da memória mecânica que é a primeira aqui, que é a que está no manual, né? Então, para mim, que vai usar vários instrumentos no mesmo pedalboard, fica legal. Agora, uma coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que tirar esse carrilhão aqui e eu vou retirar ele para poder... Bom, gente, eu tirei aqui o carrilhão aqui, né? Esse cordão, aliás, aqui de metal que serve para... para organizar os cabos aqui por dentro dele, mas para os pedais, o tipo de pedais que eu vou ligar em tantos de pedais, ele não vai me servir mais. Eu vou passar um pano aqui, porque esse pedalboard já tomou chuva, tomou poeira, já tomou de tudo na vida para a gente continuar essas conexões aqui. Eu vou colocar uma fita aqui, ó, gente, de velcro a mais. Essa fita vai entrar aqui, ó. Tá vendo? A ideia é minha, então, gente, ó, que esse pedal fique aqui. Eu acredito que talvez eu venha colocar depois. Agora eu não vou ter nada para calçar ele aqui. Ele não pode ficar muito aqui por causa da questão de energia dele, mas aqui ele já fica firme. Por mais que ele não tenha nada que segure ele aqui, quando ele for tampado, já vai resolver a questão. Então, vamos passar os fios agora. Pessoal, para entender, fica mais fácil aqui, sem eles entenderem como é que vai ser a ligação, a minha guitarra ou o instrumento que eu estiver tocando vai entrar aqui no input do board, que fica aqui em cima. Do lado desse input tem um send. Nesse send eu vou mandar o sinal para o fichima. O fichima vai ser a central da pedaleira. E por que ele é a central da pedaleira? Ele é o preamp geral meu. Ele tem uma saída aqui por trás do XLR, que eu vou mostrar para você, ó. Essa saída vai mandar por esse cabo XLR o sinal para os locais que eu for ligar. Seja uma mesa de som, seja um amplificador. Se eu for usar um cabo P10 na outra ponta, eu ligo esse adaptadorzinho aqui. E ele transforma num P10. Com o tralo, tudo certinho. Saindo do fichima, como é que vai funcionar essa questão desse sinal aqui? O fichima tem uma coisa muito interessante que, para mim, tem uma utilidade positiva, que é um send return aqui na lateral. Ele tem duas saídas aqui na lateral. Um é um FX loop, que é um send return, é um cabo estéreo que vai sair daqui, que ele manda o sinal e recebe o sinal. E um output, para quem não quiser usar a saída de XLR, quiser mandar um cabo além para um amplificador ou para um fone, é legal. Tem mais essa saída aqui. E eu vou estar usando essa saída aqui da seguinte maneira. Esse cabo aqui é um cabo estéreo, como vocês estão vendo. Ele está configurado para fazer o seguinte. Ele sai daqui. Eu já até marquei aqui o verdinho. Eu estou mandando o sinal. E esse sinal eu vou mandar aqui para a entrada do meu EQ200 da BOSS. E aqui, gente, eu vou estar devolvendo o sinal de toda a cadeia para o fichima. E para fazer isso, eu vou estar usando o send return do BOSS. O último pedal da cadeia vai ser o seguinte. Vocês vão entender. Eu vou fazer ligação aqui do meio, para vocês entenderem como é que vai ser isso aqui. Depois que sair do fichima, o sinal sai do fichima, vem por EQ200. O sinal vai entrar aqui nesse booster da Tom Tony, do meu amigo Tom Tony. E ele vai sair daqui e entrar aqui nesse booster. Esse booster eu uso para solo. Se eu precisar destacar em algum momento o sinal do meu som. Depois que o sinal passou do fichima, no equalizador e no booster. Como o intuito meu é poder utilizar a guitarra e a viola ou o violão junto. Eu vou ligar agora um Tube Screamer, que é um pedóquio que eu gosto bastante. Ele vai servir para empurrar o pré-amplificador de guitarra, simulador de cabeçote, que eu uso aqui. Então, o Tube Screamer vai ser um... Vai empurrar esse pré-amplificador aqui, da Flama, gente. Ele tem um simulador de gabinete, tem sete variantes de amplificadores conhecidos aqui. Eu uso o número 3 aqui, que é um 2-Rocks, simulação de um 2-Rocks. Depois já vai para o delay. Depois chega nesse looper. Como eu faço alguns violões e voz e tal, às vezes eu gravo alguma base. E esse looper, gente, ele vai jogar aqui no Sandwich Return. E esse Sandwich Return vai voltar aqui para o meu fichima. E a saída principal vai ficar aqui, como eu disse anteriormente. Por que eu uso esse esquema de ligação? Pelo seguinte, o pré-amplificador principal meu é esse aqui. Eu posso carregar e carrego algumas imagens aqui, que servem tanto para violão quanto para guitarra. Eu gosto das imagens de violão na guitarra. Eu uso uma semiacústica também. E o corpo, que ela dá, é bem interessante. Eu uso a simulação do Impulse Response mais ou menos aqui em 40%, por aí. 40, 50%. Tudo que acontece aqui já vai direto para o amplificador ou para a mesa que eu estou usando. O que vem depois não influencia e não satura o canal. Esse canal aqui, por exemplo, se eu colocar um pré-amp antes, esse input vai ser saturado e vai clipar aqui. Então, tudo que eu faço aqui, externamente, não influencia nesse pré-amp. Ele passa limpo. Vai só para o power. É como se fosse um amplificador. Esse fichima é meu amplificador. Aqui, quando eu vou usar a guitarra, eu ligo o canal limpo. E quando eu preciso dar uma empurrada no canal, eu ligo a distorção. Se eu precisar de mais distorção, eu ligo um canal sujo do pré-amp. Se eu preciso fazer uma gravação para tocar em cima, eu uso loop. Aqui eu gravo, aqui eu paro. Certo? Se eu apertar aqui de novo, eu volto a tocar. Se eu apertar de novo, eu gravo de novo. E aqui eu paro. Se eu segurar apertado, aqui eu consigo apagar a gravação com facilidade. Aqui, gente, uma coisa que eu vou fazer depois, eu não tenho aqui. A galera usa aqueles pedal up para deixar o pedal mais alto, né? Então, eu vou fazer um toquinho de madeira aqui, arrumar um toquinho de madeira. Colar o velcro embaixo para ficar mais fácil para mim acessar, que esse pedal é um pedal importante. E vou fazer isso no booster também. Vou deixar o booster um pouquinho mais saltado. Pessoal, nesse momento, o que me resta fazer, então, com o que eu tenho em mãos, é a conexão aqui dos cabos de energia. Então, eu já vou passar essa fiação. Depois, eu vou dar uma organizada aqui com o esquema de velcro. Então, eu estou ligando os pedais aqui. Lembrando que esse pedal board é um pedal board da Boss. Eu tenho ele já faz um bom tempo. É o BCB60. Hoje, já lançaram um que cabe até um pouco mais de pedais, que é o BCB90. E tem uma amperagem de 2A. Esse aqui é 1A. Eu acho que é 1A. E aí, gente. Passei os fios aqui. Ficou a fiozera, né? Meio bagunçadinho. Uma coisa que eu vou fazer aqui, para dar uma amenizada nessa estética. Essa estética feia que ficou aqui, gente. É colocar o velcro agora invertido aqui, ó. Que aí eu já dou uma tampada nos fios e deixo eles mais firmes também. Tá vendo? Gente, coloquei o velcro aqui. Dei uma tampada aqui. Já dá uma amenizada nessa fiozaiada aqui. Como vocês podem ver. Posso colocar esse velcro em outras partes aqui também. Esse velcro é branco atrás, porque ele é aquele velcro de pedal, né, gente? Então, ele tem esse papel que a gente pode tirar ele para ficar adesivo. Vocês podem colocar aqui como sugestão. Se vocês não gostarem desse brancão, como eu não gosto. Vocês podem colocar uma fita crepe colorida e tal. Eu tenho essa fita aqui, que é uma fita... Ela é fofinha. Essa aqui é uma fita de enrolar chicote de carro, gente. Eu não sei. Eu acho que talvez em casa de... De... Material automobilístico aí, de peças e acessórios, você pode encontrar essa fita. Eu nem lembro onde que eu arrumei ela. Aqui, ó. Eu vou colocar ela aqui em cima, porque ela ameniza esse brancão. E fica mais legal. Bom, basicamente, estou com a pedalboard remontada do jeito que eu precisava. Ou mais adequado para o momento. Adiante, lembrando que essa pedaleira é uma pedaleira que eu uso violas e uma guitarra ligada nela. Por isso que ela tem esse Fischmann como pré-amp principal. Certo? Por isso que ela tem essa distorção. Por isso que ela tem esse simulador de amplificador de guitarra, que ele simula o gabinete também, para eu me ligar em linha. Esse boost para fazer sol tanto para o violão quanto para a guitarra. Violão, violas e guitarra. Esse looper eu deixo aqui de stand-by. Quando eu faço violão e voz, toco sozinho, eu gravo algumas coisas aqui nele. Agora eu vou pegar a fonte dela. E aí pessoal, finalizando aqui, eu tive que fazer uma alteração que virar esse P10 para cá, o que volta para o Fischmann. Senão eu não ia conseguir ligar a fonte do board aqui. Aí eu ligo aqui, ó. Tá ligado? Todos os pedais funcionando. Aí. Aí. Bom gente, basicamente é isso. Uma coisa legal para vocês terem aí, gente. Tem uns pedal de... uns cabos de ajustar pedal. Esse aqui é um que veio no pedal meu. Esse aqui ajuda muito, gente, ó. Eu uso aqui durante a pedaleira, no meio dela. E ajuda demais. Coloco aqui, dá uma segurada nos cabos, ó. Tem uns mais compridos agora, não tem nenhum em mãos aqui. Mas eu uso para enrolar cabos. É, velcro, organizador de cabos. Vocês acham aí nas... Nos plataformas que vendem acessórios para instrumento. Então basicamente é isso. Logo eu vou mostrar essa pedaleira funcionando e como que eu uso ela para vocês. Valeu, gente! Muito obrigado e até logo. E não se esqueça de se inscrever no meu canal aí no YouTube. Dá um joinha no vídeo. Se esse vídeo serve para você ou para algum amigo seu, encaminha para ele. Se você tiver dúvida de equipamentos para apresentação ao vivo, seja violão e voz, ou com banda, viola caipira, entre em contato comigo. Também ouça o meu trabalho nas plataformas de streaming. É só digitar Anderson Martins que você vai encontrar várias coisas legais para curtir aí.